No início da tarde dessa quarta-feira, a Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de uma tentativa de homicídio contra um adolescente de 17 anos alvejado por três tiros na manhã de ontem no bairro Nova Aliança. Segundo a PM, após a guarnição receber informações sobre a tentativa de homicídio, foram analisadas câmeras de segurança da região que mostraram um veículo de aplicativo, levando três suspeitos até o local do crime. O motorista informou à polícia o endereço de partida dos atiradores. A prisão ocorreu cerca de três horas após o crime no bairro Rota do Sol. As guarnições da Polícia Militar que está na Operação Vitai, final de ano, deslocou até o local e começaram as diligências, verificar vídeo monitoramento, tanto do Vigia Mais Mato Grosso, como das residências lá nas proximidades. E chegamos à conclusão que um veículo de aplicativo teria deslocado com os criminosos até o local da ocorrência. Então nós chegamos até o condutor do carro do aplicativo e ele nos relatou onde teria pego esses criminosos. Então começamos a fazer um monitoramento nessa casa. E durante o monitoramento, num carro paisano, foi possível visualizar um indivíduo, um suspeito, com as características dessa tentativa de homicídio, correndo com a camisa, chinelo na mão, correndo descalço, de uma casa para a outra lá na rua São Cristóvão. Então diante disso, a equipe do reservado, para não perder a oportunidade, porque nós estávamos num cerco que os suspeitos estavam na mata, tentou fazer a abordagem, esse suspeito foragiu novamente, pulando o muro do telhado e voltando para a primeira residência que ele teria vindo. Então foi feita a abordagem, ele reagiu à abordagem policial, foi feita a prisão dele, foi feita a utilização de força física necessária, imobilização e uso de algema. Deslocamos até a casa onde ele teria corrido e lá nós localizamos produto entorpecente e mais uma pessoa do sexo feminino que também reagiu à abordagem. O suspeito, segundo a PM, é membro de uma facção criminosa, denominada Comando Vermelho, e a vítima seria da facção rival Castelari. A polícia faz buscas para tentar localizar e identificar os outros dois suspeitos que teriam participado da tentativa de homicídio. Com ele tinha mais duas pessoas, então isso tudo nós estamos relatando no boletim de ocorrência para a Polícia Judiciária Civil fazer a investigação e tentar chegar à identificação e prisão dos outros dois. A polícia militar continua nas buscas dessas outras duas pessoas suspeitas, principalmente do que atirou, que estaca a arma de fogo utilizada nessa tentativa de homicídio.